Olá pessoal, glória a Deus. Bora ver o que é que nós temos para o almoço aqui hoje, no sertão. Meu sogro está ali cortando o coco. Está ali cortando o coco. Viviane está aí terminando de preparar o almoço, está a armar a mãe dela. Bora ver o que é que nós temos para o almoço hoje. Pera aí, o que é isso aqui? É o pirão. Pirão? Eita menino, pirão para quê, homem? O que é isso aqui? Com matã. Com o ovinho. Eita Jesus, ó. Botei o ovinho aqui dentro. Com matã, viu? Curimatã. Curimatã ou com matã, como que ele chama? E aqui, cará. Misericórdia, menino. Vai dar certo esse negócio, hein? E aonde é aí, ó? Fogalenha, viu? Fogalenha. Aí é o que, menino? É feijão verde. Ah, feijão verde. Levanta. Feijão verde. Uh, olha aí que coisa maravilhosa. Eita menino. Será que esse almoço vai prestar, hein? Isso aqui? Acho que salada, né? Vou ter que tentar aqui. Ah, o pirão. Vou mostrar. Ó, o de uma toda, eu vou ouvir. Não, nada não. Aí aqui, ó. Tem uma saladinha, né? Vamos ver aqui. Uma saladinha. Eita, irmão. Aí é benção, viu? Benção, benção, benção. Comida feita no fogalinha, já sabe, né? É por isso que eu sou doido pra vir pra cá. Pensa. Além de tudo, né? Que a gente tem aqui de maravilha. Ainda tem esse fogalinha aí pra cozinhar pra nós aí, ó. Eita, Jesus. Olha aí, irmão. Vai mexer. É o pirão. Mexendo aí, ó. Pirão. Já tá amolecendo aí, né? Vai deixar bem molezinho pra ficar no pão. Com matã, né? Curi matã. E aqui o cará. Só pra finalizar. Ai. Tá quente. Tem muita moça pra cozinhar, ó, cará. É, hein? Jesus, amado. Pensa. Hoje eu engordo uns dois quilos, viu? E ali o meu sogro requebrando ali o coco. Bora ver se ele sabe fazer. Se ele não souber, eu ensino. Tá bom. Pronto, pronto. Peraí pra ele vir. Peraí. Aí, ó. Acabou de cortar o coco aí, ó. Derramo aí dentro da água. Olha aí. Marra minha sogra. Ó. Presta atenção. Presta atenção. Não, e aqui os patos já sabem, né? Aqui não tem. De jeito nenhum. Não tem. Olha aí, irmão. Olha essa maravilha, viu? Olha que corra linda, meu Deus do céu. Onde é que tem um negócio desse na cidade, irmão? Não tem, hein? Não tem direito nenhum. Olha aqui, ó. Olha o tanto de capote, de pato. E as galinhas lá embaixo do puleiro. É coisa maravilhosa, meu irmão. Coisa linda, glória a Deus. Aí, ó. Pegamos os coco. Os coco a gente... Pegamos, né, aqueles pés de coco ali embaixo aí, ó. Bem aí, ó. Peguei com a mão. Estiquei a mão, peguei e puxei. Pessoal nem subindo o pé de coco. Aquele coco baia que chama, né? É o meu sogro aí no tanque. Já enchei o tanque, né, Damião? Deixa sangrar. E aí, colar a nossa piscina, ó. É. Nossa piscina colar, viu? Eita, menino. E aqui a Viviane, a mãe dela. E a princesinha do Ti, que é a Aisha. É. E pronto, meu irmão. A paz não almoçar com o rato. É com fome, viu? Eita, menino. Misericórdia. Pois, irmãos. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. E nós vamos agora almoçar, né? Na simplicidade. Está vendo aí, ó? Não tem negócio de chiqueza não aqui. É tudo na simplicidade. Tem que desmanchar, ó. Mas as pessoas pensam que para ser feliz tem que ter dinheiro, tem que ser rico, né? Aliás, tem que ser rico, né? E não, está aí, ó. Na simplicidade. Aqui foi o peixe pegado aqui mesmo. Peixe pegado aqui. O peixe desmanchou, mãe. Que eu vejo. É. Não é para ter que ficar muito durinha, não, olha. É assim mesmo. Coco pegado aqui. Olha o tanto de capote, de galo, de pato. Aí você mata um patinho desse aí, com um pato assado. Aí vai. Né? Tem capote ali embaixo. É o negócio recaminhando, meu irmão. Não precisa ser milionário. Claro que dinheiro todo mundo precisa, né? De alguma coisa. Mas milionário não precisa. Aí um lugar simples desse aqui, você fica na alegria de Deus aí. Amém, pessoal? Deus abençoe, viu? Um abraço.